Atença a você, nessa pata querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Atença a você, nessa pata querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Atença a você, nessa pata querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Atença a você, nessa pata querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Vamos vencer juntos, Juliana, Diana, Domingos, parabéns, aqui toda a equipe do Vendão, que parabeniza o outro, viu? Atença a você, nessa pata querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Vocês é que são vencedores. Ó, daqui é a primeira vez que dá. Aqui é a primeira vez que dá.